Na Praça Central, esta ação da Polícia Militar pedia pela conscientização das pessoas. Os policiais exibiam cartazes pedindo para que todos permanecessem em casa. Durante a noite, os policiais civis e militares participaram com o corpo de bombeiros e outros órgãos públicos de um toque de conscientização. Com sirenes ligadas e carro de som, as forças percorreram vários locais da cidade. Tem como objetivo a conscientização da população para que fiquem em casa, para que evitem aglomerações, para que evitem sair de casa de forma desnecessária para esse trabalho de prevenção do coronavírus. Nas entradas da cidade, a polícia e os agentes do Depadran auxiliaram os agentes de saúde da Secretaria Municipal nas barreiras de controle de fluxo. A fiscalização começou às 18 horas da última sexta-feira. São quatro pontos de acesso a Pato Branco por rodovias que estão sendo monitorados. Esse aqui, na Reta Grande, na saída para Itapejara do Oeste, na rodovia PR-493. Os agentes distribuíram panfletos com orientações. Eles perguntam para as pessoas de onde elas estão vindo, para onde vão e se sentem em algum problema de saúde. Esse motorista disse que não estava se sentindo bem e tinha tido febre. Foi convidado a medir a temperatura, mas o termômetro deu negativo para a febre. Ele foi orientado e seguiu viagem. Estou sentindo a garganta meio irritada. Eu falei que ia de tarde na policlínica para ver. Daí eles pediram para nós ver a febre. Mas graças a Deus está tudo normal. As febres dele não tem nada de febre. Mas mesmo assim vai verificar? Sim, sim. Vou garantir, porque não dá para ficar brincando com essas coisas. Interessante a iniciativa do pessoal. Com certeza. É assim que é a coisa que funciona. Senão, nós estamos perdidos. Se ninguém juntar as coisas, dá difícil as coisas.